Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão em Daniel capítulo 3, versos 16 a 18 Responderam Sadraque, Mesaque e Abelinego ao rei Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder Se nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei Se não, fica sabendo Não serviremos a teus deuses Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste Essa é uma história incrível O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro pedindo a todos para adorá-lo Todos no reino teriam que se prostrar diante dessa imagem E se alguém desobedecer, seria lançado numa fornalha de fogo ardente Porém a Bíblia diz que os três hebreus Eles não obedeceram a ordem do rei E antes de serem jogados na fornalha Foram levados diante do rei para explicarem o porquê daquela atitude de insubordinação E aqueles três hebreus diante do rei Expressam firmemente as suas convicções e firmeza, dizendo Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste A história diz que diante dessa resposta O rei ficou tão enfurecido que mandou esquentar sete vezes mais a fornalha E lançou nela os três hebreus Por certo, você sabe o final dessa história Deus honrou a fé e a coragem deles Livrando-os da morte E livrando-os daquela fornalha aquecida sete vezes mais Sabe qual foi o momento mais espetacular dessa história? Foi a admiração do rei ao perceber Que ele havia lançado três homens na fornalha E que agora ele via quatro homens dentro dela E o quarto era semelhante ao filho dos deuses E de uma forma sobrenatural Deus não apenas livrou os três hebreus da morte Como fez prevalecer diante do rei A sua honra, o seu poder e a sua grandeza A história dos três hebreus muitas vezes Se parece com a história da nossa vida Quando decidimos ser fiéis a Deus Muitas vezes as fornalhas da vida se aquecem sete vezes mais Porém a grande lição que aprendemos com essa história É que a presença de Deus com os seus fiéis Mesmo quando eles estão dentro de uma fornalha É real Quem acredita no verdadeiro Deus E confia inteiramente em suas providências Nunca estará sozinho Benjamin Franklin disse Viver é enfrentar um problema atrás do outro O modo como você encara é que faz a diferença Não sei qual a fornalha que você enfrentará hoje Mas uma coisa eu sei Deus nunca deixará você sozinho O que você não pode deixar de saber hoje É que as crises e as provações Sempre revelarão o melhor e o pior que existe dentro de você Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Compartilhe esperança Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto